Música nova, vai, é pro nenê, pro nenê, pro nenê Sonho de uma história que teve um fim Nada te sou, estou sorrindo porque sei o que é tristeza Raro sofista que ilude depois dá um fim sim nos gadim Entre as mais belas já tão toda satisfeita Italiana, lembra a tal da holandesa Chute de Nike no pé, o balde no rolé Na minha lembra o qual é, só tantas né Linda morena que diz que tá chanadinho, não novinho É coração, a força da minha renda Lembra dos 4M Na quebrada ninguém dá nada pra gente Lembra dos 4M Muitos falam, mas sei que é poucos que entender Sonho de uma história que teve um fim Nada te sou, estou sorrindo porque sei o que é tristeza Raro sofista que ilude depois dá um fim nos gadim Entre as mais belas já tão toda satisfeita Entre as mais belas já tô toda satisfeita Entre as mais belas já tô toda satisfeita Gente, calma, calma, calma Lembra dos 4M que ninguém dava nada Junto com o DJ ele revolucionou a quebrada Pelo menino E que foi que sono? É mais um lançamento Não tem como Chutou o balde, meu irmão Chuta Não dá pra pegar esses menores Se de 160 destrava Imagine o que faz de forró Não dá pra pegar esses menores Não dá pra pegar Pô, 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 pô E os menor que é tão Foi na contramão Tirou do busão Passou a milhão E subiu A ladeirada Quebrada 160 Eu faço virar mil Multiplico qualquer cilindrada Acelera 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 Se a bovinha um garapa Eu caio os mandraki Conhece a sua de terra Quase pega Mas não pega Peguei um plantinho de uma umpa rica E bambiga Acelera Acelera Se a bovinha um garapa Eu caio os mandraki Conhece a sua de terra Quase pega Mas não pega Peguei um plantinho de uma umpa rica E bambiga E bambiga E aí, DJ Gb? Roga a drake Roga a drake na mão Dessa vez eu pensei que eu não ia escapar, mano Puro burro Finta isolante na placa Pensou que era o 3 e era nada Não dá Não dá pra pegar E os menor Não dá pra pegar E os menor que eu não Foi na contramão Tirou do pulsão Passou a milhão E subiu Com a ladeira da quebrada Senta e cê se tem tão fácil Virabiga Multiplico com qualquer cilindrada Acelera Acelera Se a bovinha um garapa Eu caio os mandraki Conhece a sua de terra Quase pega Mas não pega Pegar um plantinho de uma umpa rica E bambiga Acelera 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 Se a bovinha um garapa eu caio os mandraki Conhece a sua de terra Quase pega Mas não pega Pegar um plantinho de uma umpa rica E bambiga Acelera Já pisou no barro, já pisou no asfalto, hoje eu pisou no golfe, Sportline Hoje eu fumo do perp, cã, que vai sim, chutando muito dólar do esporte, fã Isso que me motiva e eu caneto mais, agora minha meta é casar pros meus pais Isso que me motiva e eu caneto mais, agora minha meta é casar pros meus pais Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu, andar descalço no meu condomínio de juju Mafo, mafo, bem na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu, andar descalço no meu condomínio de juju Mafo, mafo, bem na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida É engraçado, né? Te jurei amor, você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carrão Se eu fosse bigote, passar cartão, vender droga Não era mesmo a fita do Paulinho Miga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar de cem, só calça e a dez pra me dar Bora pro Atlântico, cê tá com o tubarão E no giro com o mandato, cê tá na fedeção Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu, andar descalço no meu condomínio de juju Mafo, mafo, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu, andar descalço no meu condomínio de juju Mafo, mafo, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida É tubarão, Paulinho Hoje o maloqueiro curte a vida Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começando agora, hein Mais uma do DJ Pedro É o fã que tá quebrada, caralho Vai dar certo E meu chinelo, Havaiana Já pisou no barro, já pisou no asfalto Hoje eu pisou no golfe, Sportline Hoje eu fumo do burpo, curto que o izinho Juntando muito na hora do Spotify Isso que me motive, eu caneto mais Agora minha meta é casar pro meus pais Isso que me motive, eu caneto mais Agora minha meta é casar pro meus pais Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafo, mafo, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafo, mafo, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida É engraçado, né? Te jurei, amor, você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carrão Se eu fosse bigote, passar cartão, vender droga Não era mesmo a fita do Paulinho Niga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar de cem, só calça e a dez pra me dar Bora pro Atlântico, cê tá com o tubarão E no giro com o mandato que você tá na frente de ação Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafo, mafo, pé na piscina, vou trapilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafo, mafo, pé na piscina, tô trapilão Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida É tubarão, paulinho Hoje o maloqueiro curte a vida Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar E se eu te conto a minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero e seria só tempo perdido E com letra por letra, escrevi sem caneta que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometi pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis Ver minha mãezinha e meus irmãos felizes Ver minha família velha Isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é Ver vocês felizes Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é Ver vocês felizes Minha felicidade é Ver vocês felizes Alô pai, alô mãe E aí mãe, tudo bem com a senhora? Manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo E se eu te conto a minha história E aí ia chegar E aí ia chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometi pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno Só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis Esses E aí meu irmão É a minha família É tudo pra mim Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Minha felicidade é ver vocês felizes DJ GM, é o MD DJ GM, é o MD Alô pai, alô mãe Seja uma fonte de prazer Seja uma pessoa importante Valor nas coisas que tem a ver, o simples da vida é irrelevante O meu caminho que vou escrever, o meu destino é ser gigante Novela é de eu fui nascer, cresce mais uma estrela brilhante No J droga eu fui vender, no J eu virei traficante No J eu vi gente morrer, no J sai mais de madfuck E a polícia eu manto se foder, a mídia eu jogo pra bem longe Se um dia eu já passei sede, vários dias eu já passei fome Então não me julga porque eu vi de uma cordu da favela Eu amo curar e não pago pão pra ninguém A sua postura criticando esse juvão Eu não sou filha da puta, puta copo cá de cem A cita na rua quando eu atirar, sei que eu lavasse E ela me queimando, bici que é foda na man Acorda essa mula, quem que vai levar a culpa? Levar o antenado do ombro até o micro-basso Eu não uso isso, eu só uso de ódio da rua 2020 a vitória chegou, gata vamo pra cancô Favela chique, mandando salve pra sul Sou na norte, sou na leste, oeste, nós é tudo mesmo a fita Tudo mesmo a fita, nós é tudo mesmo a fita Nós é tudo mesmo a fita, nós é tudo mesmo a fita Tudo mesmo a fita, tudo mesmo a fita Tudo mesma vida, zona leste, oeste, norte e sul Tudo mesma vida Não dá, não dá, não dá, não dá Se não me lembra, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Tudo mesma vida Tudo mesma vida Tudo mesma vida Entendeu, caralho? Vacilando, caralho Presta atenção, tipo Pega a visão Comédia E aí 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 Ta E aí E aí E aí E aí Já passou e é, e eu jamais me esqueci Da de fé que sempre colhou por mim E hoje tô no trajado de Nike E ela é uma chave de Louisville Eu vim de um lugar que se tu ver tu vai chorar de dó Onde eu senti frio e senti minha barriga dando mal E vários amigos se perdendo na porra do pó E eu na esperança de ver minha mãe na goma melhor E hoje eu tô bem melhor 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 Olhos menor promissor, cê pensou que era infrator Tá impressionada com o lipídio na mão Tem que ver o que o GM lançou Taca a vista e cancela a prestação Gostou na vista pra recalcar, deixa eu Tô em cama só de apresentação Tipo o perigo eminente de... É, e nem a vaca eu vou deixar pra invejoso Camuflado que tenta colar do lado mais Fiz minha cota e guardei bem na minha memória Quem tava na pior fase pra número de briar, vai Cês tem dinheiro, cês tem a roupa da moda Só que pra colar do lado ainda Nós tá bem mais que acostumado Que o destaque tá causando um piripaca Cada linha que o bonde manda De polichete Dólar na mesa equivale o que pingou na conta Enquanto nós transverte Pensa quantas recusou de vestir a camisa E pegando um recove Foco segue em liberdades Amigo de infância, o bonde dos moleque Vê se acredita na sorte A Foco Squad tá bem calibrada Eu tô de maquilar e só cortando o vento As carenagem toda aprimorada Fica extravagante que nem meu talento A tatuagem é a placa berrada Desse canto de funk no teatro metro Pra contestar que a nossa vitória Foi feita no merecimento É a olímpia ou raridade 2-0-2-1 É na visão Jack no sol Jack no sol É de fim na zona sul Várias na bolota azul Tava todo mundo me olhando Sei lá, sei lá, as tatuagens Eu lá, picadilha, afro-americano E o segurança me medindo Quatro me seguindo Mó preconceitação que eu sou bandido Só de pirra, sem treinar crocodilo Tive que sacar Eu nem sou muito disso Deixei 10k Criolo e cor Deixei 10k Criolo e cor Sou mais um Príncipe do gueto Sou Zulu Máximo respeito Bate o zoom na carteira aqui do preto Eu não vim pra roubar sem dinheiro Sou mais um Príncipe do gueto Sou Zulu Máximo respeito Bate o zoom na carteira aqui do preto Eu não vim pra roubar sem dinheiro Diretamente é Retor de lado de baixo Verde fio na zona azul Para as bolota azul Tava todo mundo me olhando Sei lá, sei lá, as tatuagens Eu a picadilha, afro-americano E o segurança me medindo Quatro me seguindo Mó preconceitação que eu sou bandido Só de pirra, sem treinar crocodilo Tive que sacar Eu nem sou muito disso Deixei 10k Deixei 10k Criolo e cor Deixei 10k Criolo e cor Sou mais um Príncipe do gueto Sou Zulu Máximo respeito Bate o zoom na carteira aqui do preto Eu não vim pra roubar sem dinheiro Sou mais um Príncipe do gueto Sou Zulu Máximo respeito Bate o zoom na carteira aqui do preto Eu não vim pra roubar sem dinheiro Máximo respeito Pode avisar Pode avisar Pode avisar Que o bailão vai começar o trabalho É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo E aí, Tjg Cê acha melhor? Compramos a CBR pra descer pra praia Nengate tá minha vovô, tá meu jet ski Fumando coisa boa que eu não fumo paia Molhando minhas palavras com o René Cip Fim do ano, acapulco Mil motivos pra comemorar Riviera, quase luxo É que a agenda que eu vou repuar Areia branquinha, capela e morena Combina, busca aqui com o whisky A mistura é perfeita Mó brisa, yeah Combina Mó brisa, yeah Combina Hoje eu me jogo no mar Se caso eu me afogar Vou ligar na morena pra vir me salvar Hoje eu me jogo no ar De caso eu me afogar Dou um salve na loirinha pra me resgatar Me afoguei Me afoguei Me afoguei Fomenteiro louco pra chapa me salva também Me afoguei Me afoguei Me afoguei Fomenteiro louco pra preta me salva também Fomenteiro louco pra chapa me salva também Fomenteiro louco pra chapa me salva também Fomenteiro louco pra chapa me salva também Mano Agaputo Mil motivos pra comemorar Rivera Quase luxa, breca jada que eu vou revoar Areia branquinha com a pele morena Combina, skunk com whisky, a mistura perfeita Com a brisa, combina Com a brisa, combina Hoje eu me jogo no ar, de casa eu me afogar Dou um salve na loirinha pra me resgatar Hoje eu me jogo no ar, de casa eu me afogar Dou um salve na morena pra vir me salvar Me afoguei, me afoguei, me afoguei, me afoguei Vou meter um louco pra preta me salva também Me afoguei, me afoguei, me afoguei Vou meter um louco pra ru, me afoguei, me afoguei Me afoguei, me afoguei, me afoguei, me afoguei Tênis, tem que respeitar É, muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam, não amarelam e vai contra a maré Sigo um velho ditado e guardo no meu coração Que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé Era uma vez um cara, moleque de quebrada, da pele escura, mano Bom samaritano tinha vários planos De ficar rico esse ano Tô apertando na fé, tô tentando Tô sonhando com o carro do ano Batalhando desde os 15 anos De bloco em bloco o meu castelo vai aumentando Da favela pro mundo, foi tudo acontecendo Garoto evoluindo, só foi questão de tempo Foi do lixo pro luxo, foi do pouco pro muito Foi muita fé no painé Eu já entreguei água, já trampei no farol Hoje trampo no funk, artista mundial Ajoelho agradeço Chuva de benção nos merecedor É, muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam, não amarelam e vai contra a maré Sigo um velho ditado e guardo no meu coração Que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé Que seja com o pé no chão Era uma vez um cara, moleque de quebrada Da pele escura mano, bom samaritano Tinha vários planos De ficar rico esse ano Tô apertando na fé, tô tentando Tô sonhando com o carro do ano Batalhando desde os 15 anos De bloco em bloco o meu castelo vai aumentando Da favela pro mundo, foi tudo acontecendo Garoto evoluindo, só foi questão de tempo Foi do lixo pro luxo, do pouco pro muito É muita fé no painé Eu já entreguei água, já trampei no farol Hoje trampo com o fã que artista mundial Ajoelho agradeço Chuva de benção nos merecedor É, muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam, não amarelam e vai contra a maré Sigo um velho ditado e guardo no meu coração Que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé Que seja com o pé no chão Tênis, tem que respeitar É isso aí guerreiros de fé Tênis, Paulina capital Lipe menor ralé Tamo junto O bonde é progresso E tá tudo certo E se o caminho é pra frente Nada, vamos fazer o inverso E como é acreditar Que você pode chegar Aonde você quiser Se você se empenhar Vou buscar A fazer ruim é um combustível Pra quem sonhar Basta você de uma nova fome enxergar Que quem corre atrás Alcança Use a sua disposição Em prol do bem E o sol vai brilhar Vai Atrás Do que você acredita Que realmente precisa E pra que chorar Foge, foge Pra dar sorte É sempre de cabeça seguida E a pressão de acreditar em alguém No mundo que ganha Mas quer enganar E a depressão que assolou Mais alguém Que acredita mesmo Que ninguém te ama Dei um abraço Na minha coroa Na hora Um sentimento forte De verdade Eu sei que muitos Tem saudade disso Ou não tiver Essa oportunidade Meu pai No céu Do lado de Deus Guia nos passos meus E dos parceiros também Que a escuridão não alcançou A mente De um moleque sonhador Que só quer fazer o bem Então vai Atrás Do que você acredita Que realmente precisa E pra que Pra que chorar Forte, forte Pra dar sorte Antes sempre De cabeça seguida Mas a verdade É uma só Ela não prende Nem rosca E não dá nó Antes sempre Pelo certo Para não cair No pior Aprendizado Do mestre sabor É isso aí Eu tenho que falar Que só com humildade Se constrói um bom lugar E ela é o bloco O cimento Informação O argumento Ele passou a visão E a juventude No discernimento Tiramos a nossa conclusão E já que agora É a vez da nossa geração Vamos tentar fazer melhor Mais educação Pra que a palavra Evolução Não morra coelho dentro do caixão Vai atrás Do que você acredita Que realmente precisa E pra que Pra que chorar Vai atrás Do que você acredita Que realmente precisa E pra que Pra que chorar Foda Foda Sorte 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 PODRIDÃO Paralítico Na família Ninguém vai tocar O que é do homem Ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai tá na sua cabeça Reino dos remédio Como é falho ser humano, podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou, que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado, veio de Adão e Eva Agora quem são vocês, pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez, com assemelhossa e muito amor Caprichou na criação, TSS duvidou Mas explica aí doutor, como o cego enxergou Paralítico andou, isso é obra do Senhor A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra vencer 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 E tomando as brejas pra me te amenizar Mas eu vou testar a fé da minha dama Vou vender minha naveira, vou tocar meus balões pra ver se ela me ama Eu vou testar a fé da minha mulher Já vendi minha naveira, vou andar perto pra ver se ela me quer Mas se ela ficar, ela vai tá rapar Vai usar meus cordão, pilotar minha nave, então sei que ela me ama Vai usar meus cordão, pilotar minha nave, que eu sei que ela me ama Vai usar meus cordão, pilotar minha nave, que eu sei que ela me ama É o Matheus no beat, malandro Ela é mó gata, ela é mó princesa Vai dizer que tá comigo e não é de brincadeira Na gapa da Ducati Preta Nós dois, nós três, nós vai representar É que a beleza Já sabe que os menor não marca bobeira No Parque Nova, eu continuo domingueiro Vou tocar meus balões pra ver se ela me ama Eu vou testar a fé da minha mulher Já vendi minha naveira, vou andar perto pra ver se ela me quer Mas se ela ficar, ela vai tá rapar Vai usar meus cordão, pilotar minha nave, então sei que ela me ama Vai usar meus cordão, pilotar minha nave, que eu sei que ela me ama Vai usar meus cordão, pilotar minha nave, que eu sei que ela me ama Mãe